Fala pessoal, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí na TV Ovo Verde se você não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sino de Belém aí e se você quiser comprar materiais esportivos, camisas do Palmeiras da linha atual, camisas do Palmeiras da linha passada, acessórios, roupas casuais, tênis, vai lá na Centauro, você vai encontrar tudo o que você precisa e usando o meu cupom DONATI você vai ter 10% de desconto se for um produto vendido e entregue pela Centauro, beleza? Então 10% de desconto na Centauro, usa o cupom DONATI, vai lá, vou deixar o link da Centauro aqui na descrição pra facilitar a tua vida Bom amigos, eu li os comentários dos vídeos passados, do vídeo passado na verdade da vitória contra o São Paulo, tanto aqui na TV Ovo Verde quanto lá na banjo de palestra e eu queria falar sobre dois pontos que talvez eu possa ter errado, o primeiro é sobre o Lázaro, eu acho que a gente nunca vai saber pra quem foi o gesto é que no estádio, foi muito estranho ver o Everton saindo correndo da forma como ele saiu e depois quando acabou o jogo, o Cal pegou o celular e eu falei, estão xingando o Lázaro, acho que ele fez gesto pra torcida eu vi o vídeo que o Amorim gravou e é bem de perto, ele sai fazendo assim, ele sai falando um monte de coisa, ele sai fazendo assim aí os jogadores, principalmente o Felipe Anderson e depois o Everton acalmam ele vi um outro vídeo que era a mesma imagem, bem parecida, mesma impressão que passava e quem estava no Gol Sul, onde aconteceu o gol, me falaram que ficaram com a impressão de que também foi pra torcida tanto que depois ele parece que bate no símbolo, faz um sinal de pedir desculpa então cara, eu não sei, não sei se foi pra torcida, se não foi a impressão é que foi pra torcida e o Lázaro ainda é um cara que eu gosto, que eu defendo, que eu falo, pô, o Lázaro tem um bom futebol, o cara tem boa técnica às vezes é desligado, às vezes parece meio descompromissado, mas se ele entrar no eixo, se ele colocar o dedo na tomada eu acho que ele pode ser um jogador importante, então não tem nada de querer queimar o Lázaro é um jogador que eu até gosto, só que foi a impressão que passou ali do estádio e depois vendo as imagens também, eu não sei, eu vi os melhores momentos depois e eu não consegui achar nenhum lance da TV em que saiu o gol e mostrou a comemoração dele completa pra ver se pela TV passou uma ótica diferente, mas enfim, se foi pro jogador do São Paulo foi meio mal feito, que gerou essa dúvida aí, ele devia ter chegado na cara do Luciano e feito isso aqui vai tomar cartão? Vai tomar cartão, mas devia ter feito mesmo, porque o Luciano foi folgado pra caramba e aí beleza, ninguém ia ter dúvida do que ele fez, mas beleza, vida que segue a gente tem um jogo importante quarta-feira, nem vamos ficar dando pano pra manga eu só quero justificar que é muito fácil você estar em casa e depois falar que não, que não sei o que quem estava no estádio, quem estava no Gol Sul, quem viu as imagens pelo menos as imagens que eu vi, a impressão que passa é que é pra torcida mas enfim, vida que segue, deixa isso pra trás em relação ao outro ponto, também tem a ver com comemoração nesse eu errei mesmo, eu parei pra pensar e falei cara, eu acho que vocês estão certos quem comentou isso, não foram tantos comentários mas eu acho que vocês estão certos quando o Luciano faz o gol, ele sai fazendo chiu pra nossa torcida e chuta a nossa bandeirinha, ninguém foi lá cobrar o cara, só o Rios que encostou, falou numa boa ali, não sei o que, esse Luciano é folgado pra caralho é um jogador fraquíssimo ele só é lembrado por esse tipo de coisa só por essas baboseiras que ele faz porque pelo futebol dele, ninguém lembra ninguém quer, ninguém gosta eu não sei nem se o São Paulino gosta desse pateta mas é um cara que mano, de verdade dá dó dele dá dó, de tão fraquinho que ele é então o fato de ninguém ter ido cobrar só mostra que assim parabéns pelo seu showzinho você foi lá chutar a bandeirinha no fim do jogo a bandeirinha terminou ficada no seu toba porque vocês perderam o jogo e você foi expulso foi um dos responsáveis ainda pela derrota do São Paulo então ó, parabéns seu merda então eu acho que vocês estão certos o fato de ninguém ter ido lá dar palco pro showzinho dele foi correto e o fato do Palmeiras também não ter caído na pilha vocês comentaram justamente isso ninguém deu palco pro Luciano os jogadores não caíram na pilha e a gente ainda foi buscar o resultado é claro que se não tivesse buscado a vitória talvez vocês estariam putos também e teriam falado justamente sobre esse lance que ninguém foi cobrar, não sei o que lá na hora que a gente tá no estádio porra, é um desrespeito do cacete o cara é... um folgado, um bosta desse porque parece que quanto mais bosta é o cara mais puto você fica porque se ainda é um jogador foda se ainda é um cara que é craque se ainda é um cara que... pô, mas esse cara joga muito um Soares aí da vida que mete um gol sei lá, mete um puta golaço e sai assim pra torcida você ainda fala, pô, é o Soares só que o cara que é bom não faz o cara que é bom nunca entra nesse tipo de bobeira quem precisa dessas coisas pequenininhas é jogador fraco tipo esse Luciano mas no fim das contas a gente que tava no estádio a gente que tava principalmente ali no Gol Norte onde saiu o gol pô, o time tá ganhando você toma um empate não tá jogando tão bem você fica puto não tem como mas eu acho que o Palmeiras fez certo ninguém caiu na pilha ninguém deu palco pra esse babaca e no fim das contas ganhamos o jogo e... e bicho é... eu abri uma tirinha de perguntas lá no Instagram e muita gente perguntou dona, era isso que faltava? era esse ingrediente que faltava pra acordar o time? eu não sei eu não sei, sinceramente não sei pra jogar contra o Botafogo não vai ter que ter só a gente vai precisar estar muito mais do que só pilhado vai ter muito mais do que vontade vai precisar ter técnica vai precisar ter concentração o jogo inteiro vai ter que ser um jogo defensivamente perfeito porque o Botafogo é um time muito encaixado muito rápido nos contra-ataques e que tem jogadas trabalhadas o gol do Botafogo ontem contra o Flamengo o primeiro é muito parecido com o gol que o Palmeiras toma é um cruzamento em direção ao gol e um jogador que se projeta nas costas da defesa gerando dúvida foi muito parecido com o gol que a gente tomou o primeiro gol lá do Luiz Henrique muito parecido então o Botafogo é um time rápido que tem jogadas trabalhadas que tá encaixado que joga talvez ao lado do Fortaleza futebol mais redondinho nesse momento então a gente vai precisar ter vontade óbvio mas vai precisar ter concentração vai precisar ter eficácia vai precisar ter frieza quando chega lá na frente vai precisar fazer gol então cara não é só essa vitória no clássico que basta não era isso que faltava porém é inegável que a vitória sim dá uma moral de repente se o Palmeiras tivesse vencido por 3x0 o jogo não tivesse os ingredientes que teve talvez não serviria pra acordar tanto o elenco quanto a própria torcida porque no fim do jogo cara o Allianz puçou não tava não tava tão cheio tinha acho que 35 mil mas o Allianz puçou a torcida cantou a música da Libertadores antecipando o jogo cantou o hino então o time saiu de campo com uma puta energia ainda teve lá confusão e tudo mais então o jogo que teve polêmica que teve treta que teve provocação que teve briga teve tudo mano tudo 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 se esse jogo não servir pra acordar o time eu não sei o que vai servir mais só que a gente precisa muito mais do que só tá acordado do que só ter vontade e tem que ter a medida de pilha certa também não pode exceder mas enfim cara eu acho que o jogo serve sim como um bom preparativo serve pra esquentar os motores serve pra trazer um ingrediente diferente serve pra mexer com um time que tava assim um pouco acomodado e que não fez um grande jogo ontem eu acho que o nosso primeiro tempo foi bom eu acho que criamos chances boas no primeiro tempo o segundo mais ou menos mais ou menos não foi tão bom assim não principalmente depois que a gente tomou o gol o São Paulo teve muito espaço pra ficar trocando passes tocando na defesa o Palmeiras parecia tá meio lerdo ali mas enfim foi buscar a vitória arrancou os três pontos do São Paulo na marra foi ali no último minuto foi lá e conseguiu e eu acho que algumas vitórias como essa servem pra acender o fogo do time com o perdão do trocadilho a gente precisa apagar o fogo mas no caso acendeu o fogo do Palmeiras pra isso serviu então eu acho que foi uma vitória positiva e eu sigo naquele pensamento cara eu quero que o Abel dê a volta por cima eu não quero que o Abel saia do Palmeiras eu não quero que esse ciclo acabe eu acho que é um elenco muito bom claro que tem suas deficiências tem sim precisa de algumas peças pontuais ainda pra de fato tá muito completo e muito mais forte mas cara é um time bom não dá pra dizer que não é o melhor elenco da Era Bel é sim tem possibilidades dá pra fazer diferente ontem ele já mudou o esquema acho que foi melhor as trocas também colocou o Romulo pra jogar então assim cara aos poucos as coisas tendem a se encaixar mas vai precisar passar pelo Botafogo porque se não passar vai ser frustrante independente das lesões que o time teve independente de tudo que aconteceu você sair das duas competições você não conseguir fazer bons jogos fora de casa tá frustrante tá pegando no pé fora as insistências as teimosias que vem desde 2023 mas enfim eu ainda acho que o Abel é a melhor opção pra esse time precisa vencer precisa passar pelo Botafogo aí a torcida dá uma acalmada no ânimo a gente vai seguir no Campeonato Brasileiro com jogos mais tranquilos dá pra você voltar pros eixos dá pra você retrabalhar o psicológico do time dá pra montar um time titular de fato que até o momento a gente não tem mas dá pra montar então passando pelo Botafogo cara a temporada se desenha de uma forma diferente vai ter mais tranquilidade a Libertadores só acho que no meio de setembro volta então a gente vai poder ter calma tranquilidade pra trabalhar desenvolver esse time pensar num time titular forte e cara quem sabe seguir firme aí nessa Libertadores que vai ser uma loucura se passar aí pelo Botafogo pode vir um São Paulo se passa pelo São Paulo pode vir um Flamengo então é só jogo grande é só dificuldade mesmo mas é isso montamos o time pensando nisso tá na hora de corresponder então espero aí que o Abel consiga armar o melhor Palmeiras pra quarta-feira espero que a gente passe espero que esse elenco se encontre novamente espero que o Abel acerte a mão no seu trabalho e que a gente siga forte cara esse é o meu desejo a primeira parte disso já aconteceu conseguimos vencer o São Paulo foi um jogo de entrega foi um jogo de luta não foi um jogo tão bom assim vamos precisar melhorar muito pra pegar o Botafogo e passar mas tomara que aconteça no peso da camisa na vontade dos jogadores no canto da torcida é isso cara espero de verdade que a gente consiga passar e se acertar porque se não passar cara vai ser um clima chato até o resto do ano não vai ser fácil você abdicar de tudo praticamente aí na metade de agosto no finalzinho de agosto é só ter o campeonato brasileiro se arrastando aí pela frente é claro que terminar o ano campeão brasileiro um tricampeonato não é se jogar fora mas cara por tudo que aconteceu pelas contratações por tudo que a gente espera é um pouco frustrante tá fora das copas tão cedo concorda comigo? quero saber a sua opinião comenta aqui pra mim tamo junto um abraço valeu fui